Vamos lá? Olha, pra você ir do outro lado, assim, no finalzinho da década de 70, começo da década de 80, o freestyle bombou, né? Foi aquela loucura, todo mundo dançava muito. Isso é o que me contaram que eu ainda não era nascida, claro, vocês sabem disso, né? Pois olha, o freestyle aqui em São Luís, em especial, ele é conhecido como Miami. É um ritmo bacana, é um estilo gostoso, assim, de dançar. E aí, ele já tá aqui junto com a gente, eu vou receber agora o Marcos Pop, que é o nosso tradutor convidado, e também o Tony Garcia, que é a grande atração aqui de São Luís. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Por favor, fica à vontade. Tudo bom, Marcos? Seja bem-vindo. Tá, assim, como vai? Tudo bem? É o Reinaldo, é o cantor dele. O Reinaldo, é o rei, meu filho, é o rei, por favor. Se é rei, eu sou a rainha, você tá em casa. Esse aqui é meu castelo. Improvisado, mas é um castelo. Meninos, sejam bem-vindos. Marcos, você queria que ajudasse muito a gente aí nesse bate-papo, um daquele pouco mais fluido. Ele entende algumas coisas de português, fala um pouco de espanhol, acredito que algumas coisas que você falar ele vai... Ele mesmo vai conseguir entender, né? Então, vamos lá. Eu quero saber como é que tá sendo aí a expectativa dessa turnê chegando aqui em São Luís. O que é que tá sendo esperado aí do público maranhense? O que você fala sobre a expectativa desse show aqui em São Luís? O que você pensa sobre o quanto maior ele vai ser? É muito emocionante. É muito emocionante e eu não posso esperar para fazer o show. Ele tá muito empolgado, muito excitado e não pode esperar para realizar esse show aqui com a galera daqui de São Luís. Olha só, agora a gente tá falando de um freestyle que bombou muito na década de 80 e ainda hoje a gente vê que tem um público muito forte, né? Como é que é passar tanto tempo reinventando e renovando esse ritmo que contagiou todo mundo nas discotecas na época e hoje em dia também ainda é muito forte? O freestyle é um novo ritmo que você fez durante duas décadas. Como é que você faz o freestyle no freestyle? Como é que você mantém esse movimento? Mesmo que a rádio não apoia, eu faço isso para os fãs. Ele faz isso apenas por causa dos fãs que ainda restam, que são muitos. É por amor que ele faz isso. Agora eu quero saber do Rei. O que ele tá preparando aí para a noite aqui em São Luís? O que você prepara? Ai, eu gostei que vim do estilo dele. Pode dizer isso para ele. O que você prepara? Como você prepara você para a noite, para o show na próxima sábado? Vamos só falar aqui perto do microfone? Sim. Eu canto muito e também eu pratico minha voz também. É? Como é que é cantar uma música que tem um ritmo tão acelerado? É diferente? Não, é muito normal para mim. Eu gosto muito. Eu sempre cantava com muito ritmo. É? Agora, Tony, eu queria que você falasse para o Tony, sobre como é que ele vê o público interagindo. Porque todo mundo dança e dança muito, né, o freestyle. É um ritmo que é bastante dançante. Como é que é? Rola alguma interação com o público nesse momento? Como você vê o público? Como você interagir com o público quando está no show? Qual tipo de performance você faz para as pessoas? Se você perguntar algo, se você falar algo ao público quando você... Bom, nós, definitivamente, eu gostaria de conhecer todo o público, todo mundo, todos os fãs. Eu gostaria de conhecê-los, pessoalmente, e eu gostaria de conhecê-los. E eu, definitivamente, conheço que o São Luís é um mercado freestyle e eles realmente amam a música. Ele falou que ele interage bastante, que ele já tirou bastante fotos, que no show ele vai tirar bastante fotos, especialmente aqui em São Luís. O movimento é muito forte, que ele está adorando, foi bem melhor do que nas outras cidades que ele teve. Inclusive, ele já está aqui há algum tempo, né? É, ele está aqui desde a última segunda-feira, a gente trouxe ele. Na verdade, esse show era para ser realizado antes, teve um problema com o passaporte dele. E a gente conseguiu trazer ele agora, a gente está martelando aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar tudo, o local, onde vai ser, o horário. Pois é, inclusive eu acho que é uma questão que pode ser de muitas pessoas que estão assistindo a gente. Para quem já adquiriu ingresso, para quem já estava programado para ir no evento que ia acontecer, como é que vai acontecer? Ele pode usar o mesmo ingresso para ir para o show de hora? Pode, pode. A gente já colocou na mídia local, inclusive muitas pessoas não devolveram esse ingresso já sabendo que seria apenas adiado o show. Manteram o ingresso e já trocaram para o novo. Pouquíssimas pessoas ainda não trocaram. Pouquíssimas pegaram o dinheiro de volta. Geralmente quem gosta do freestyle, sabe, sempre tem aquela esperança, não, ele vai vir. Muitas pessoas inclusive duvidam, será que é ele mesmo? Vocês pegaram o cara bem ali, botaram o bigodinho, não é ele. Aí agora, para quem duvidava, está aqui o Tony Garcia, aqui. Lembrando que esse show vai ser realizado no sábado, depois de amanhã, lá no Parque da Vila Palmeira, a partir das 10 horas da noite. Então, todo mundo convidado, as pessoas que hoje já são pais de família, já são casados, têm filhos. Mas que viveram essa época, que tocou muito aqui nessa época, foi uma febre muito grande o freestyle. Todo mundo convidado. Você que não conhece ainda, ai meu Deus, o que é freestyle, o que é essa música que meu pai ouve, que eu não sei, está convidado também a ir lá a conhecer. É um ritmo muito bacana, é uma música que só fala de amor, de carinho, de afeto, tá? Diferente de muitos ritmos que tem hoje, que às vezes incitam violência, droga, alcoolismo. O freestyle não tem nada disso. É paz e amor. É paz e amor, ternura. É uma boa pedida, inclusive, para talvez um presente antecipado do dia dos namorados. Ah, vou levar essa música, foi na época que tocou, eu conheci essa gatinha, hoje eu sou casado com ela. Eu escutei na rádio essa música, hoje eu vou levar ela para escutar ao vivo. Nossa, amor de Deus. Está dada a dica, então, Parque da Vila Palmeira, depois da manhã, você também está convidada, você vai ter um, com certeza, um lugar de honra. Estou fazendo aula de dança com o Sérgio Moreno. Já? Porque ele manda muito, no break, esse funk melody. Estava vendo ele dançando agora, demais. Ele manda muito bem. Inclusive, eu queria que você perguntasse para o Tony, quanto a questão, o freestyle é conhecido também aqui no Brasil como funk melody. Se ele conhece o nosso funk mesmo, o funk carioca, aquele funk bem brasileiro, se ele gosta, se ele gosta... Você conhece o funk carioca? O funk é normal, é um pouco diferente. É um pouquinho diferente. Na verdade, ele foi o inventor do funk melody, o Tony Garcia. Olha só, então, serve de inspiração. Foi o inventor. Na verdade, ele pegou uma batida bem antiga, colocou um vocal de uma garota, que na época era a Lil Suzy, e lançou o primeiro funk melody. Aí, chegou no Brasil, as pessoas pegaram, começaram a retalhar, transformar em funk. Hoje, o Naldo faz um maior sucesso, mas se o Naldo toca funk melody hoje, de uma maneira meio... Tem que pedir a bênção para o Tony. Tem que pedir a bênção para o Tony Garcia, que está aqui com a gente. Inclusive, vamos aumentar aí o som, para a gente poder ouvir direitinho, ó, o pessoal de casa, sentir a onda. Esse é o feat-on aí do Freestyle. Como é que você dança? Ele sabe dançar? Ele se garante? Reinaldo, se garante? Você manda aí uma pra gente? Vai lá, a capela. Eu quero que você dança, você dança, essa parte aí, você faça tudo. Pode ficar à vontade, levanta aí, chega aí. Vamos ver, que é isso? Vamos ver, que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, estúdio, movimenta! As I look into your eyes, I can see that you wanted me to love you. You wanted to be mine, you said that it was wrong. You loving me, me loving you, but you had a desperate heart, and so did I, 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 I. Dreams that we made, were they all in vain? How could you let it go so far? You was calling out my name, as we made love through the night. You told me that you loved me, but you told me that you loved me, but you're gone, now you're gone, so I walk into the world of tomorrow, hide behind the raindrops of sorrow. Dream of a love that could have been, but now you're gone forever. My love, my love, my love, my girl, just like the wind. No, 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 no. Just like the wind. How many times deep down inside, I ask the question, why? If you love me like you said you did, why aren't you by my side? Why deny that there's no hope if you don't give our love a try? Steal my heart, commit the crime, then push me aside. Act like you never loved me, when I can see love through your eyes. You finally realize, that I'm standing all alone, as you walk away. I'll take the ball, girl, with nothing else to say. So I walk, into the world of tomorrow, hide behind the raindrops of sorrow. Dream of a love that could have been, but now you're gone forever. Dream of a love, my love, my girl, just like the wind. Bate, Reinaldo! No, 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 no. Gente, olha. Por favor, né? Te mandou muito bem, velho. Olha, pra vocês de casa, a festa vai rolar sábado lá na Vila Palmeira. O Tony já tá ali, o Reinaldo tá aqui com força total. Já até a cigarra em boa aqui na minha cintura. Eita, que eu achei que ia bom pra dar. Gente, aproveita, você pode fazer um estilo bacana, tipo dele, assim, ó. Que eu gostei, que tem um freestyle, tu tem. Sim, sim. Entendeu? O cara veio arrasando. Aí você se joga lá, porque eu dançava isso aí, daqui, eu vou te contar. Na Tucanos. Eita, mas eu gostava, né? Era da época da Tucanos. Dançava muito lá. Então você vai reviver aí os grandes sucessos de Tony Garcia, e do freestyle, e do funk melody, do Miami, seja como você quiser iluminar, vai estar lá no sábado, só te esperando. Gente, obrigada a presença de todos vocês, tá? Obrigada mesmo. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, Tony. Obrigado. Te esperando você lá. Pode dizer pra ele que ele tá me devendo dançar aqui, viu? Olha, menino, tá dando a audição. Obrigada, meninos. Renato, você arrasou. Você foi, assim, um fenômeno neste programa. Churma, segura a onda, que daqui a pouquinho a gente vai voltar. Se você não tá conseguindo dançar, assim, no nosso ritmo, é só você segurar. Tô aqui no Gilberto, vem pra cá. Se você aí de casa, tivesse meio indisposto, cansado, não consegue fazer nem assim, ó. Segura a onda, que daqui a pouquinho tem um shake combinado, que só o chegar aí te dá receita. A gente vai pra churma. Pode ir pro intervalo, tá, gente? De volta.